O Grupo Mesa Corona irá apresentar denúncia ou queixa-crime por difamação e calúnia contra Francesco Fálica, comandante da Guarda de Finanças de Ragusa. O aviso foi dado um dia após a conclusão do inquérito que resultou no sequestro da empresa Future Technology Agroambiental SRL, cujo dono é Fábio Rizzoli, que também é o administrador delegado do Grupo Mesa Corona. A acusação é de associação para delinquir contra o Estado e a União Europeia após uma falsa compra e venda de uma adega na Sicília, finalizada a obtenção de um max financiamento de 4,366,000 euros. O que mais incomodou Mesa Corona, porém, foi a acusação de possíveis vínculos com a máfia. Polêmica em folgaria em relação às novas instalações de esqui que de Passo Coi ligarão Trentino e Vêneto. Os comitês recolheram 1.700 assinaturas. Entre as acusações contra a Junta Provincial, ter participado a um projeto que o Conselho da Província tinha rejeitado, não ter feito um anúncio público aos cidadãos, tendo negado até o fim a intenção de realizar a ligação. O secretário provincial do Turismo, Tiziano Mellarini, declara que tudo se deu conforme as disposições e que a província nada inventou de um dia para o outro, sublinhando que nunca tinha sido contactado. Se alguém tivesse solicitado um encontro, explica Mellarini, as motivações teriam sido dadas. Estrelas nas entradas dos hotéis, mas também nas placas dos restaurantes do Trentino. A proposta foi feita pelo secretário provincial para o Comércio, Alessandro Olive, que lança uma ideia para qualificar os restaurantes da região e lutar contra a crise. Trata-se de um sistema para avaliar a cozinha e o cardápio, tendo em conta a oferta, a qualidade e o preço. Será um modo para orientar os consumidores nas próprias escolhas. A proposta de Olive, porém, não agradou os donos dos restaurantes trentinos. Os empresários do setor gostariam, por outro lado, que a província concedesse subsídios econômicos ou uma promoção dos restaurantes que oferecem produtos locais. Outros ainda levantam dúvidas acerca da utilidade de uma certificação otorgada por um júri local e não por um organismo acima das partes. A Universidade Trentina do Futuro toma forma. Uma comissão apropriada redigiu o relatório a partir do qual será elaborado o novo estatuto. A comissão apresentou recentemente o relatório à Junta Provincial e a esperança é que o novo estatuto, uma ferramenta efetiva do governo da Universidade Trentina, esteja pronto até meados de 2011. O objetivo é conseguir construir um modelo de universidade europeia inovadora que possa ser um exemplo para as outras universidades italianas. O modelo identificado é o da pesquisa. As possíveis mudanças no futuro consistirão sobretudo no modo de financiamento, recrutamento e gestão de recursos humanos. As atividades do grupo de colombianos, que chegou no Trentino para estudar a organização das estratégias de mudança dos territórios na Sama School, tiveram início. O objetivo é o de promover o desenvolvimento da própria região para que se possam enfrentar os desafios do mundo global. Trata-se de metas ambiciosas que exigem uma preparação específica. O Centro de Formação para a Solidariedade Internacional organizou a primeira Sama School, cujo título é Comunidade de Desenvolvimento Local. O grupo de colombianos que participa na iniciativa faz parte de instituições e organizações que trabalham para melhorar a própria região. Durante a estadia no Trentino, os participantes terão a oportunidade de conhecer a região, seguindo lições teóricas, trabalhos de grupo, depoimentos e visitas de estudo. Mais de 600 teólogos vindos de 73 países se reuniram em Trento para discutirem sobre o futuro da teologia. 465 anos após a abertura do concílio ecumênico. 200 entre religiosas e religiosos, 75 padres de 16 anos, 8 bispos e arcebispos, além de inúmeros leigos que trabalham no campo da teologia, chegaram em Trento. Os estudiosos se reuniram por ocasião do Congresso Internacional In the Currents of History, From Trento to the Future. Entre os temas debatidos, a cidadania, a ética do sistema de saúde, HIV e AIDS, tortura, genocídios, guerra e paz, bioética, economia, família e internet, por um total de 240 entrevistas.